Quando a mulher descobre que está grávida, gente, nós associamos aí que somente ela irá realizar o pré-natal, né? Mas aqui em Três Lagoas, no entanto, gente, os homens são incentivados a também fazerem o pré-natal, viu? A repórter Tati se acompanhou como este serviço é prestado na unidade de saúde do bairro Santa Rita, aqui em Três Lagoas. A Marieta está no forninho, na barriga da mamãe Juscelene. A previsão é que ela venha ao mundo no próximo mês. A Mari é a terceira filha da Ju e do marido Luiz Carlos. Depois das gestações do Marcos e do Luiz, desta vez o papai está mais participativo. Ele está, inclusive, fazendo pré-natal junto com a esposa. A ansiedade é muita, né? E aí eu faço questão de vir por isso, né? Tem coisas que a gente não fez nos outros filhos, né? E a gente agora aprende muito mais fazendo, né? Ele é acompanhado diretamente. Ele faz tanto os exames de sangue para acompanhar colesterol, triglicérides, quanto faz medida de pressão, né? Faz as aferições de pressão. E está acompanhando nem só isso. E, além disso, a orientação mesmo. Como se portar na hora do parto, quem que vai ser o acompanhante, se ele está preparado para isso. O próprio acompanhamento do pai, né? Como é que está a saúde do pai, a orientação quanto ao parto, né? Isso a gente não... Nos outros filhos, a gente não teve isso, né? Eu achei importantíssimo, então, o cara acompanhar e estar preparado, né? Na verdade, para ter um filho, né? Eu acho que 90% da população nunca fez isso, eu acho. E isso com o SUS, né? Com o nosso poço aqui do Santa Rita foi importantíssimo, né? E eu estou adorando fazer isso. Eu estou me desprendendo, né? Estou em cinco lugares ao mesmo tempo, mas tenho que estar aqui, né? E acompanhar ela nesse pré-natal aí. De fato, cinco lugares ao mesmo tempo, o Luiz é engenheiro civil. O celular, o notebook e a agenda acompanham o casal na hora da consulta. É que a obra não para. E a Marieta também não. A esposa, Juscelene, incentiva o marido. Está sendo especial, porque é o fechado de tudo, né? Três, ó. Mas, assim, ele está mais participativo, porque acho que é um adorrecimento, né? Antes, assim, a gente bem mais novo, vai... Não dá muita importância, né? Acompanhar a mulher. A mulher também fala, deixa ele quieto no canto dele. Mas aí, agora, ele faz todo esforço. Está trabalhando, leva computador, leva tudo, mas está sempre presente com a gente. E está muito animado, todo mundo muito ansioso com a chegada. E está sendo, assim, muito esperado. Já está tão ansiosa, não estou nem dormindo à noite. E o apoio dele nessa parte é muito importante. O apoio do marido é um apoio que tem que ser naturalizado, sabe? E aí, isso aí é conversando, para ele amadurecer. O casal faz parte do programa Pré-Natal do Pai Parceiro, Uma iniciativa do Ministério da Saúde, e que em Três Lagoas ocorre em todas as unidades de saúde. O objetivo é garantir mais saúde aos papais, com a oferta de uma bateria de exames laboratoriais e consultas médicas. Então, Sr. Luiz, o senhor toma algum medicamento todo dia? Não, não. Alguma queixa que o senhor dá sentido, urinária? Não, não. O Pré-Natal dos homens é bem parecido com o da mãe, como explica Natasha Zacarias, médica da família na Unidade de Saúde Santa Rita. A gente sempre orienta que está para estar vindo com a gestante, desde a abertura, a realidade seria desde a pré-concepção, né? Se eles já estão planejando aumentar essa família, já seria bacana estar vindo, fazer um check-up geral, uma conversa. Mas desde a abertura do Pré-Natal, a gente já vai amparando esse casal. A gente já inclui ele ali, a responsabilidade dele, né? Não é porque ele não está acompanhando que ele não tem a responsabilidade. Ele tem sim, tem que estar vindo, a gente já conversa. E tirar esse tabu de que só a mulher que está carregando tem que vir às consultas. Pelo contrário, assim que, no mesmo ato que a mulher vir, o parceiro também pode estar vindo. O serviço ficou suspenso durante a pandemia e foi retomado neste ano. Um levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde revelou que Três Lagoas é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais realiza esse tipo de atendimento. E o estado é o terceiro do Brasil no ranking do Pré-Natal entre os homens. Apesar do excelente índice, a coordenadora da Unidade de Saúde do Santa Rita, Rana Kellen Garcia, ela destaca que muitos pais ainda resistem a aderi-lo. Nós percebemos ainda uma coisa muito discreta em relação aos pais, de estar acompanhando essa gestação, os parceiros. A gente sempre pede para vir. Alguns vêm durante a abertura do Pré-Natal. Todas as unidades de saúde, ao abrir o Pré-Natal, nós temos essa oferta para poder fazer a consulta do parceiro. As testagens rápidas, pedidos de exames de sangue, a gente cobra vacina também. Mas durante a pandemia, infelizmente, alguns setores da saúde ficou defasado, ficou com essa dificuldade. Nós estamos voltando com tudo agora em 2022, voltando à nossa rotina normal. E vem ganhando força cada vez mais. Mas ainda é muito discreto a presença desse parceiro, a participação dele durante esse Pré-Natal. Nós percebemos como realidade a pouca presença deles, infelizmente. Para mim, agora estou como se fosse aproveitando. Tanto o companheirismo do meu marido, quanto a família em si está mais envolvida, está todo mundo muito feliz.